Música Moda íntima, automóveis, moda praia, tecnologia e produção de óleo e gás são alguns dos setores que tem potencial para geração de novos empregos segundo o mapeamento sobre as principais vocações do Rio de Janeiro apresentado no último dia do seminário Geração de Emprego e Renda realizado pelo Fórum de Desenvolvimento Estratégico do Estado O mapeamento que foi feito hoje é das potências do Estado do Rio dos principais setores econômicos que podem alavancar um crescimento e gerar novas vagas de emprego a gente vai sentar todas as instituições que compõem o Fórum que participaram desses encontros foram quatro no total para pensar qual é a agenda conjunta que a gente precisa construir para dar o próximo passo para a gente começar a articular ações do Estado o Estado é necessário nesse movimento de retomada da economia do Legislativo e dessas instituições que tem um papel fundamental na formação, capacitação e também na produção do próprio Estado Segundo o subsecretário da Indústria, Comércio, Serviços e Ambiente de Negócios o setor de modas íntimas pode gerar 20 mil empregos diretos e indiretos em Nova Friburgo Já o setor de moda praia tem o potencial para geração de 15 mil empregos diretos e indiretos em Cabo Frio Ele também destacou a importância do setor automotivo em Resende, Porto Real e Itatiaia e de metal mecânico em Volta Redonda, Barra Mansa e Barra do Piraí Por que a gente precisa do Estado no interior? Para que as coisas funcionem, para que a gente consiga levar estradas, para que a gente consiga levar as rodovias a gente consiga levar a energia elétrica determinados segmentos precisam de água determinados segmentos precisam de investimento financeiro da nossa agência de fomento Enfim, para que gere emprego o Estado tem que estar presente no interior e segurar esta população no interior A nossa região metropolitana já está bem saturada a dificuldade para se chegar aqui é sempre grande Então o objetivo é manter os empregos no interior do Estado Apesar da substituição da mão de obra por robôs em diversos serviços o setor tecnológico também tem grande potencial para a geração de empregos Mas é preciso capacitação Essas revoluções vão criar novos empregos, destruindo velhos empregos Mas quando você olha para o histórico, você vê que em geral gera-se de dois a quatro empregos para cada emprego destruído Na verdade, não vai faltar emprego Vai sobrar emprego Vai faltar capacitação O que a gente tem que fazer é um investimento maciço para capacitar as pessoas E não é ensinando atividades menores para as pessoas É de fato dando educação fundamental, intermediária, superior, pós-graduação A gente tem que criar uma massa intelectual, uma densidade intelectual no Estado para conseguir seguir essa revolução tecnológica e quem sabe liderá-la O deputado Luiz Paulo, que presidiu o último dia do seminário disse que esse mapeamento pode servir de subsídio para a criação de um plano estratégico de desenvolvimento econômico e social do Estado Isso dá uma visão dos diversos arranjos produtivos locais para que a Assembleia Legislativa possa ter uma visão do todo E cobrar severamente ao Executivo que faça um plano estratégico de desenvolvimento econômico e social com a visão setorial integrando todos esses arranjos produtivos locais para que eles possam gerar mais sinergia e gerando mais sinergia poder gerar mais postos de trabalho e mais renda